A Rússia está transferindo reservas do batalhão de assalto para a região oriental de Kharkiv para tentar tomar a cidade de Kupyansk, um importante centro logístico que pode se tornar um trampolim para uma ofensiva a oeste, disse hoje um representante do exército ucraniano. O porta-voz das Forças Terrestres, Volodymyr Fitcho, disse na televisão nacional que a transferência de batalhões de assalto da Rússia seria para compensar as perdas que as tropas russas estão sofrendo nesta área da frente que, segundo ele, são bastante sérias. Ele afirmou que 258 russos foram mortos recentemente e 14 unidades de equipamento militar foram destruídas, incluindo três tanques. O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, disse hoje em sua análise diária que as forças russas continuaram sua ofensiva perto de Kupyansk no dia anterior e fizeram avanços recentes. Obrigado. 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 Obrigado.